O que te encanta? Palavras, pessoas, histórias, lugares ou tudo isso ao mesmo tempo? Então, vem com a gente conhecer os encantos do município de Castro! Castro é uma cidade encantadora, que fica nos Campos Gerais, aproximadamente 159 quilômetros da capital curitibana. E foi a partir do tropeirismo que surgiu a cidade de Castro, em 1857, e foi o primeiro município a ser instituído na província do estado, e por isso é considerada a cidade-mãe do Paraná. Tropeirismo deixou sua marca na cultura, arquitetura, na economia e na gastronomia. Atualmente, Castro possui um patrimônio histórico-cultural riquíssimo, constituído por museus, igrejas, casarões e com muitas belezas naturais, como cavernas, parques com lagos, o rio Iapó e muita natureza. E toda essa beleza pode ser apreciada com muita emoção e adrenalina por meio dos esportes de aventura na natureza, como o balunismo e o paraquedismo. O céu de Castro ganha cores com esses esportes radicais. Já o desenvolvimento econômico deste município acompanhou as mudanças que ocorreram na cidade ao longo dos séculos, e com a chegada dos imigrantes, pode-se dizer que temos um pedacinho da Holanda no Brasil. E Castro ganhou o título de Capital Nacional do Leite por ocupar a liderança do ranking de municípios brasileiros que mais produzem leite no país. Chegamos no belíssimo município de Castro, que tem grande importância histórica para o estado do Paraná e para o Brasil. Afinal, fez parte da Rota dos Tropeiros, que é responsável pelo surgimento desta cidade. E nós vamos fazer uma viagem no tempo e reviver este momento do tropeirismo aqui em Castro. Você sabia que o termo tropeiro vem de tropa? E que se refere ao grupo de homens que transportava rebanhos bovinos, equinos, moares e mercadorias de via mão no Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná e indo até Sorocaba, em São Paulo? E os tropeiros foram fundamentais para a formação das cidades. E a nossa viagem no túnel do tempo começa no Museu do Tropeiro, onde os estudantes do Colégio Estadual Antônio Marcos Cavanes vão aprender sobre os costumes e como vivia o tropeiro, essa figura tão importante para a nossa história e cultura. Sra. Amélia, conta para a gente sobre a exposição que tem aqui no Museu do Tropeiro em Castro. Então, Castro tem o privilégio de ter o melhor e o mais antigo Museu do Tropeiro do Brasil. E por que Castro tem esse museu? Porque as nossas origens, a origem de Castro está ligada ao tropeirismo, ao movimento do tropeiro levando e trazendo tropas do Rio Grande do Sul até Sorocaba. Geralmente ele saía dessa região aqui do centro do Brasil, da região de São Paulo, Sudeste, o Paraná, e descia até o extremo sul do Brasil, onde existia uma grande oferta de mulas. E por que ele ia buscar essas mulas? Porque essas mulas eram muito utilizadas lá na exploração das minas, das minas gerais, na exploração do ouro e das pedras preciosas. Como era uma viagem muito longa e eles passavam por muitos povoados, por muitos caminhos, por muitas fazendas, Então o tropeiro, além de levar esses animais para fazer o comércio, o comércio final lá em Sorocaba, ele também fazia o comércio nos povoados. Então o tropeiro era quem levava as cartas de uma pessoa para outra, as encomendas, encomendas de remédio, encomendas de tecido, encomendas de vários artigos, livros. Era o tropeiro que fazia esse transporte, então. Quando eles voltavam, com as mulas, geralmente eles encontravam o rio Iapó transbordando, cheio. Então eles necessitavam ficar ali alguns dias, algumas semanas, esperando as águas baixarem. Então vinham ali artesãos, vinham comerciantes, fazer contato, comércio com eles. Isso foi congregando moradores e foi acrescendo o povoado e transformando, então, numa vila. E daí deu origem à nossa cidade de Castro. Aqui no museu, deu para perceber que nós temos bastante utensílios que eles utilizavam durante a jornada deles, é isso? Isso. Aqui no museu nós procuramos agregar todos os apetrechos que eles utilizavam nas viagens. Então cada sala você vai encontrar as bruacas, que eram as malas de couro, onde eles levavam os seus alimentos, os seus utensílios, as canastras, como eu falei, que eram onde eles levavam as mercadorias mais preciosas. Em relação à comida, o que eles comiam? Era o feijão tropeiro, que era baseado no feijão com a carne seca, que não estragava, e farinha, que também não estragava. A bebida principal era o chimarrão. Então chegava no final da tarde, um dos tropeiros, que era chamado o madrinheiro, o cozinheiro, ele já se adiantava e já ia na frente, arrumava um bom local para o pouso e já ia adiantando, então, o jantar. É uma comida muito simples, muito fácil de fazer, e que eles poderiam fazer em qualquer lugar, em qualquer parada do caminho. Então a gente vê que a comida daqui é muito parecida também com o tutu mineiro, com o virado paulista, que são cidades, são locais, são lugares que todos também tiveram uma herança de cultura tropeiro. Sempre presente no dia a dia dos tropeiros, o chimarrão tornou-se a bebida típica do nosso Paranasão, dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lembrando que essa bebida é antiga, do século XVI. Sua origem vem do povo indígena guaraní. E os tropeiros espalharam essa tradição por onde passaram. E assim surgiu a roda do chimarrão. E chegou a hora de tomarmos aquele chimarrão na roda dos tropeiros. E claro que como uma boa paranaense não poderia deixar de tomar um chimarrão, vamos ver se o chimarrão está bom. E aqui está bom mesmo? Está bom demais, vamos começar a praticar aqui. Vamos encerrar então. Mate bom é quando ronca a cuia. Aê, mate bom é quando ronca a cuia. Então está bom. Pessoal, e um dos testemunhos do tropeirismo que nós temos aqui no Museu do Tropeiro é esse bebedouro. Então esse bebedouro é um exemplar de outros também que tinham em todas as entradas da cidade. Então quando uma tropa chegava com os animais com sede, cansados, sempre tinha um bebedouro desse onde eles podiam se refrescar, matar a sede, para depois continuar a viagem. E quando iam sair da cidade também, a mesma coisa, né? Antes de continuar a viagem, tomavam uma água, se refrescavam e depois seguiam. Então aqui no museu nós temos esse exemplar, mas existiam vários outros também em cada entrada da cidade. E a nossa viagem no tempo continua. Agora no Museu Casa de Sinara. O lugar é uma ambientação perfeita de uma antiga casa grande, que retrata o modo de vida e os costumes das esposas dos tropeiros e das mulheres do século XIX. Elas tinham muitas responsabilidades e funções, que vão muito além das tarefas domésticas. E até eu entrei no clima, Amélia. E me tornei uma Sinara. O que vocês acharam? Mas na verdade, gente, quem sabe tudo sobre Sinara, que era esposa do tropeiro, é a Amélia. E ela que vai contar tudo pra gente sobre essa figura feminina tão importante na época do tropeirismo. Sinara, então, era como se chamavam as mulheres antigamente, principalmente as esposas de tropeiro, as filhas de tropeiro, as viúvas de tropeiro. Aquela mulher que ficava cuidando dos negócios, cuidando dos filhos, cuidando de toda a administração do lar. E então, enquanto o tropeiro passava muitos meses viajando, ela ficava ali administrando toda essa família. Ela gerenciava os filhos, os negócios, a criação, os escravos, os agregados, enfim, todo mundo. Então, a Sinara tinha uma figura tão importante quanto a do seu marido, que era o tropeiro. Se os maridos estavam fora, se o pai estava fora, a mulher tinha que suprir todas essas necessidades. Então, desde gerenciar o funcionamento da casa, até o ensinamento fundamental das letras, a formação do caráter, da cidadania dos filhos, isso tudo era papel fundamental da mulher. Então, por isso essa casa existe, para homenagear essas mulheres que tiveram um papel tão importante na sociedade e que muitas vezes não são lembradas, né? Elas não se sentiam muito sobrecarregadas em ficar em casa fazendo tudo o que os maridos também deveriam estar ajudando em casa? Eu penso assim que não era uma imposição, mas talvez uma justa relação de trabalho, uma justa relação de divisão de responsabilidades, né? Se alguém precisava sair, alguém precisava ficar. E os tropeiros também, sete meses, oito meses, viajando, acampando no meio do campo, passando por geada, por frio, por chuva, enfrentando às vezes doença, também era uma responsabilidade grande, né? Então, eu vejo assim que talvez ambos ficassem sobrecarregados com várias responsabilidades, né? Depois de viajar pelo túnel do tempo nos museus de Castro, o que será que os nossos estudantes acharam desta aula de campo? Foi algo realmente legal. Tudo, tipo, que eu tinha visto na teoria, eu aprendi na prática. Eu vi tudo, eu vi e descobri como que a cidade surgiu. Eu vi coisas assim, vi a Senhara, aprendi coisas sobre a Senhara aqui. Eu realmente já tinha visto, mas foi algo que eu não lembrava. Acabei relembrando, foi uma experiência maravilhosa. Saímos do museu, atravessamos a rua e chegamos na Praça Santana do Iapó, onde fica a Igreja Matriz de Santana, que apresenta as marcas da arquitetura do tempo do Brasil colonial e imperial. Essa igreja tem algumas curiosidades. Logo na entrada, está exposto um sino de bronze de 120 quilos, que foi tocado até rachar para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial. A igreja é iluminada por cinco lustres de cristal, que foram doados por Dom Pedro II, em visita ao município em 1880. A igreja é o encontro perfeito entre beleza arquitetônica, história, cultura e religiosidade. Depois de muito aprendizado no Centro Histórico de Castro, vamos em direção a um lugar que é um dos símbolos do tropeirismo no Paraná, a Fazenda Capão Alto. O local foi ponto de parada dos tropeiros que viajavam do Rio Grande do Sul até a cidade de Sorocaba, em São Paulo. Inicialmente, o local se chamava Cismaria da Paragem do Iapó. E ao chegar neste rio, os tropeiros procuravam fazer a travessia pelos lugares mais rasos, os chamados vals. Por isso, o primeiro local de passagem das tropas foi denominado de Val do Capão Alto. E em 1750, essas terras foram doadas para os religiosos da Irmandade Carmelita. E a partir desse período, a fazenda passou a se estabelecer como um ponto de passagem de tropeiros. E ao seu redor foi construída a cidade de Castro. E os estudantes do Colégio Estadual do Campo Castrolanda visitaram esse lugar incrível, começando pelo casarão, que foi construído em 1840 e que até hoje é a sede da fazenda. Com a arquitetura preservada e diversos móveis e objetos da época, o local já insere o visitante no período histórico. Até porque a fazenda tem também um sítio arqueológico com ruínas de uma capela construída em Taipa, que abriga possíveis restos mortais e padres carmelitas. E ao lado, há casas que eram senzalas onde viviam os escravos. A fazenda Capão Alto é importante para o nosso município, porque é um marco onde começou o surgimento da nossa cidade, já que os tropeiros passavam por essa região, atravessavam o rio, passavam por essa região. E mais tarde, foi construído o casarão do século XIX, que hoje é tombado pelo patrimônio histórico. As telhas desse casarão foram feitas pelos escravizados que viveram aqui. A gente esteve aqui na fazenda durante muito tempo, algumas décadas. As pessoas que viveram aqui como escravizadas puderam viver livres, num quilombo. Então a gente tem a capela dos escravizados aqui dentro do casarão, ainda que eles cultuavam Nossa Senhora do Carmo. Hoje, essa fazenda está dentro da colônia Castrolanda, que é uma colônia de imigração holandesa. Então recebe muitos visitantes. Existem outras propriedades agrícolas aqui ao redor do casarão, que contribuem para a economia da região. A gente tem produção de cogumelos, de flores aqui na nossa região. É um marco importante para a nossa história, para o turismo e para a história aqui de Castro e do Paraná. Na nossa visita aqui na fazenda Capão Alto, nós tivemos como estudantes a oportunidade de conhecer como funcionava a linha de produção, como funcionava a agricultura, como os quilombos trabalhavam. Então a importância é imensa, é você se identificar com a história, é você saber como funcionava, e para ver a evolução com o tempo atualmente, os direitos que eles conquistaram ao longo do tempo. E para mim é muito significativo essa conquista. A fazenda é cercada por araucárias e outras árvores típicas da vegetação paranaense. E caminhando por lá, encontramos uns personagens ilustres, os pavões, que encantam os visitantes com sua beleza e exuberância, sem falar na paisagem de tirar o fôlego com o pôr do sol. O Parque Lacustre é um dos pontos turísticos mais visitados de Castro. Uma paisagem belíssima é o local perfeito para a nossa aventura pedagógica, que agora será nas alturas. Chegamos cinco e meia da manhã, e a equipe da Air Company Balonismo já estava inflando o balão gigante, preparando tudo para vivemos uma experiência incrível. E nós vimos de perto a grande lona que vai se armando majestosa para flutuar pelo céu. E já pensou em ter uma aula de física admirando a beleza do nascer do sol voando de balão? Os estudantes do Colégio Estadual Major do Espaziano Carneiro de Melo viveram essa emoção e também a adrenalina de verem de perto os paraquedistas da skydive saltarem do balão fazendo acrobacias, simplesmente de arrepiar. Danilo, como começou essa paixão pelo balonismo e pelo paraquedismo? Olha, faz uns seis anos que eu comecei a praticar o paraquedismo. Aí, junto com o paraquedismo e conhecendo esses malucos aí, conheci o Caio também, que é da empresa do Golf Air Balon, ali de Campo Largo. E quando a gente não tem avião, ele nos proporciona os voos de balão para a gente saltar e buscar cada vez mais aventura. Agora me conta uma experiência marcante na sua vida que você lembra, assim, que foi marcante. Devem ter muitas, mas a mais alucinante. Acho que o meu primeiro salto de balão. A gente subiu em Campo Largo e pousou dentro do Parque Cambuí. Sim. Dentro do campo de futebol, lá em cinco amigos, que começamos juntos no paraquedismo. Então foi um momento, assim, de aventura e saudosismo ao mesmo tempo. E, Danilo, como é que vai ser a atividade hoje? O que nós vamos fazer com os nossos estudantes aqui, com a professora? Ó, hoje a gente vai proporcionar para os estudantes um voo de balão. A gente vai subir a 7 mil pés, que dá mais ou menos uns 2 mil metros de altura. Então a gente vai sobrevoar a cidade durante uns 30, 40 minutos. Uau! E daí você não solta? Quando chegar nos 7 mil pés, eu e meus amigos aqui, a gente vai sair do balão, fazer um voo de paraquedas pela cidade, e nos encontrarmos para brindar depois esse voo e essa experiência para eles, que com certeza eles vão guardar para a vida. Gente, a nossa aventura continua! E hoje vai ser com muita adrenalina e emoção, né, Caio? É isso aí, vamos lá, vamos fazer um voo de balão hoje sobre Castro. Vamos subir uns 7 mil e 8 mil pés, lançar os paraquedistas, vai ser fantástico. E o Caio que também você produz, né, o balão. É, hoje nós temos uma fábrica de balão, fazemos 100% desse equipamento que nós vamos voar hoje, feito aqui no Paraná, atletas do Paraná, então tem que valorizar aqui realmente Castro, a região toda, porque é linda, é fantástico de voar e vale muito a pena aqui, é muito fantástico. E a questão de segurança? Ah, em primeiro lugar, o balão é considerado pela FAIA, Federação Aeronáutica Internacional, a forma mais segura do mundo para se voar. Então, gente, embarquem com a gente nessa aventura! Bora voar! Atenção Aeronáutica Internacional, A gente está agora, que altura? Agora nós estamos a 4 mil pés, estamos subindo, a ideia é chegar em torno de 6, 6 e meio, quero ver se passamos hoje essa camada de nuvens aí que tá, né, fumaça na realidade. Estamos passando, agora a nossa velocidade é 60 km por hora, aqui em cima tem o vento forte, mas lá embaixo é bem calminho, então é isso aí, diferentes altitudes e diferentes camadas de vento. Um dar de balão é uma experiência fantástica, há quem prefira o passeio de balão de forma mais contemplativa, mas também há quem se aventure no balonismo como esporte radical, com salto de paraquedas, que é perfeito para quem deseja viver uma experiência intensa, cheia de adrenalina em pleno contato com a natureza. E chegou a hora mais esperada, a dos paracadistas da skydive saltarem do balão. Haja coração pra tanta emoção! E aí, Daniel, chegando a hora aí de saltar? Chegando a hora, estamos olhando pro chão e vendo uma área segura pra gente pousar, e já estamos na adrenalina aqui, só emoção. Você ainda tem frio na barriga? Todo salto. Sério? Isso é bom ter pra manter o respeito e a vida. Ah, isso é importante. O medo é que nos mantém vivos. Sim, então sempre dá um friozinho na barriga, hein? Isso, todo salto. Bora, vai Danilão agora! Vai saltar! Tá pronto! Vai pra manobra do piruleta com o quê, Gainer? 3, 2, 1, vai Danilão, vai! A combinação do balonismo e paraquedismo é a perfeita. Além da adrenalina dos saltos de paraquedas, você também pode experimentar a magia de guarde-balão e ver de perto a beleza do nascer do sol, passando pelas nuvens, flutuando tranquilamente pelo céu, sentindo a brisa no rosto e aquela sensação de liberdade. Conforme vamos descendo, é possível apreciar as lindas paisagens da cidade de Castro, passando bem pertinho das enormes araucárias e das demais árvores nativas da região, podendo ouvir os sons dos animais ao redor. E o piloto vai controlando a altura do voo no embalo do vento. E o nosso piloto Caio nos contou como funciona esse transporte aéreo que encanta multidões ao redor do mundo. Então, Caio, como é que você sabe certinho a direção para onde ir essa trajetória toda? Então, o balão, na realidade, o que acontece? Você acaba usando as diferenças de altitudes que têm direções diferentes de vento. E como é que você busca essas diferenças de altitudes? Balão é pura física, né? Então, o ar quente é mais leve que o ar frio. Nós temos que ter uma diferença de 60 graus para a parte externa para poder estar voando. Então, por exemplo, se aqui fora tiver zero grau, com 60 eu estou voando. Se tiver 30, tem que crescer no vento. Então, quanto mais frio for, melhor o voo de balão, porque o ar quente é mais leve que o ar frio. Então, você acaba utilizando o maçarico para poder ganhar essas altitudes diferentes de vento para levar o balão mais ou menos para onde você quer, né? Então, você consegue meio que direcionar o balão através dessas camadas de vento. E agora, Caio? A gente já está aqui mais embaixo. É, agora nós estamos só curtindo realmente. O voo de balão, geralmente, o voo turístico é assim, né? Bem calminho, bem tranquilo. Nós só subimos alto hoje, tão alto assim, porque nós já fomos nação paraquedista. E agora é só curtir a paisagem, contemplar, né? O voo de balão é contemplação, realmente. Tudo que é visto de cima é mais bonito. Muito lindo, olha só. Nasceu do sol ali, ó. Nossa, coisa mais linda. Agora, Caio, quem que pode fazer esse voo de balão? Todo mundo pode fazer o voo de balão, né? Eu gosto de levar a criança a partir de 5 anos, idade não tem, tem acessibilidade, cadeirante também pode vir voar. O balão é, você consegue impactar ele desde as crianças até os mais velhos. Ele é fantástico por causa disso. A vontade é de continuar voando, mas chegou a hora de pousarmos. Chegamos super bem, que alucinante, parabéns, Caio! Valeu, obrigado, é isso aí, muito bom, né? Que trabalho sensacional que vocês fazem. Fala um pouquinho do balonismo pra gente. É, o balonismo é um esporte de aventura, né? Que você une a natureza junto com a aventura, a adrenalina do paraquidismo. Então, é um esporte que realmente você precisa de uma equipe, precisa de família e tudo mais. Então, isso é muito importante, né? Hoje, o que mais precisa realmente é isso aí, né? Juntar as forças, poder mostrar o esporte, mostrar o turismo da região. E isso que o balonismo faz, né? Ele proporciona tudo isso aí. Encanta desde as crianças até os mais velhos. Então, você pode ver que realmente o balonismo abrange muita coisa, né? Muita coisa. Que tal aprendermos mais sobre física e o balonismo? A professora Carmen ensinou tudo pra gente. Depois desse voo alucinante, professora, conta pra gente quais são as leis da física que se aplicam ao balonismo. Então, nesse voo incrível de balão aqui, a gente tem muita física associada. Principalmente no momento que acende o maçarico, ali liga o maçarico, ele transfere energia térmica para as moléculas de ar dentro do balão e isso provoca um aumento de temperatura que faz com que as moléculas fiquem mais afastadas. E aí, elas começam a se afastar, aumentando o volume. Isso faz com que a densidade diminua. Ou seja, o peso do ar dentro do balão é menor do que o peso do ar fora do balão. E isso provoca uma força chamada força de empuxo. Porque o ar deslocado, ele faz com que o balão suba por conta dessa diferença de densidade. Dizem que o balonismo e o paraquedismo tem que estar na lista das 10 coisas que temos que fazer durante a vida. O Castro, por ter muitas belezas naturais, é o lugar perfeito para isso. E o paraquedista Danilo nos contou como foi apreciar a vista de uma forma mais radical. Estou aqui com o Danilão e a sua equipe que é pura emoção. Saltaram do balão, gente. Conta como é que foi essa experiência alucinante. Foi maravilhosa e segura. Convido a todos aí para conhecer o nosso esporte. Aqui em Castro tem a Skydive Castro. Eu comecei o esporte há seis anos atrás. Conheci uns amigos malucos assim também com um sonho. E faz seis anos que a gente formou a Skydive Castro. Temos a Isa aqui que é aluna, saltou sempre aqui. O Rafa já se formou há o quê? Três anos? Quatro anos. Quatro anos da escola aqui, Skydive Castro. Agora, a questão de segurança, como é que funciona? É super seguro. O paraquedas, ele tem dois paraquedas, né? Tem o principal e tem o reserva. Então, caso venha a acontecer algum probleminha, a gente tem a saída de abrir outro paraqueda. Tem um dispositivo eletrônico que a gente chama de DAA. Que se acontecer um mau súbito no atleta, na queda livre, esse DAA, ele explode teu paraqueda sozinho. De acordo com a altitude e velocidade de queda que você está, sabe? Professora Carme, agora, quais são as leis da física que se aplicam ao paraquedismo? Ainda bem que tem os cálculos, né? Senão, como que a gente não está tela no chão? Tem uma explicação. Com certeza. Então, nós temos várias leis da física que estão envolvidas, principalmente as leis de Newton, que envolvem tanto a força, a inércia, a força do movimento, a aceleração durante a queda, porque no momento do pulo, o paraquedismo, ele cai em queda livre. Então, ele vai ter um aumento de velocidade muito grande em relação à aceleração da gravidade. Então, ele vai aumentando a velocidade, mas no momento que abre o paraquedas, a área de contato do ar com o paraquedas cria uma resistência do ar muito grande, que faz com que a velocidade dele seja diminuída e, reduzindo essa velocidade, a queda ali, o momento do pouso, torna-se muito mais tranquilo. Então, a gente tem um equilíbrio de forças ali para equilibrar o paraquedista, para conseguir pousar seguramente. O que a professora falou ali sobre a velocidade de queda, tem uma coisa interessante sobre a dobragem do paraquedas. Então, quando a gente está em queda, a gente chega a atingir uma velocidade de 240 km por hora, dependendo da posição. Tem umas posições que é de cabeça para baixo, que atinge uma velocidade ainda maior. Então, na hora que a gente vai comandar o paraquedas, a gente tem que entrar numa posição de queda livre, que é a box, que a gente chama de selado, que é a que dá uma velocidade mais lenta de queda livre. Quando abre o paraquedas, joga o pilotinho e abre a bolsa, ele vai se desfazendo. Então, ele vai desinflando e isso vai diminuindo a velocidade de queda, para que quando o paraquedas abra, a velocidade esteja mais baixa e isso não prejudique a nossa coluna, não tenhamos pancadas de abertura. Na queda livre, a gente atinge, geralmente, 200, 200 e poucos km por hora. Imagina você freando o seu corpo de 200 km por hora para, sei lá, 70 km por hora. Então, esse freio tem que ser gradativo, porque senão o paraquedas pode se machucar. Então, geralmente, o paraquedas gasta uns 5 segundos para ele poder fazer a abertura completa dele, para você fazer essa desaceleração ser gradual, para justamente não machucar. Então, eu quero fazer uma pergunta. Muitas mulheres praticam esse esporte? Sim, na verdade, sim. Aqui na Esquerda B Castro, acho que tem uma das maiores populações femininas. Na verdade, é um grupo bem grande de mulheres. Eu acho que, ainda assim, a maior parte da população paraquedista é do sexo masculino, mas a gente tem um grupo feminino bem forte, já tem recordes femininos. Então, a gente consegue praticar esse esporte com excelência, segurança e deixar as coisas mais bonitas e leves, né? E o que será que os nossos estudantes aprenderam com a nossa aventura pedagógica? Marcos, como é que foi a aula de campo hoje? Ah, foi uma experiência incrível, né? Você fica maravilhado com a vista. E aprendizado também, muito incrível, né? Você saber como é que funciona o balão, como que ele sobe, por que que ele fica, estava no ar. Ver como o ar quente, por ele ser mais leve, vai começando a encher, vai levantando o balão. Então, é excepcional. E aí, deu um friozinho na barriga? Deu aquele friozinho na barriga, ainda mais que nós fomos bem alto, para os paracadistas poderem saltar. Então, a vista também é incrível. E aí, muito aprendizado e emoção na aula de hoje? Ah, o tempo inteiro a gente fica lá vendo, participando junto, né? Eles ficam ensinando a gente por que acontecem as coisas, por que que o balão sobe, como que ele desce, como que eles controlam, né? A altitude. É incrível. Tanto como a emoção de estar lá, como aprendendo também. A gente grava mais as informações e vai levar para a vida, né? Nunca mais esquece. Estamos a caminho do Distrito da Castrolanda, que fica a seis quilômetros do centro de Castro. É um pedacinho da Holanda no Brasil, que encanta os turistas. Quando vamos nos aproximando do distrito, já avistamos a atração, que é cartão postal do município, e símbolo da Holanda, que é o moinho de vento Fimihunt, que traduzindo O Imigrante. O moinho faz parte do Memorial da Imigração Holandesa, que é um dos museus do Centro Cultural Castrolanda. E os estudantes do Colégio Estadual do Campo Castrolanda terão aulas sobre a história dos imigrantes holandeses e vão ver de perto as pássaros gigantes do moinho. E lá do alto também é possível ver toda a beleza deste distrito. Elizabeth, nós estamos agora dentro do moinho, que é um símbolo icônico da cultura holandesa. Conta para a gente um pouco sobre as funcionalidades do moinho. Nós temos dois tipos de moinho. O moinho de drenagem, então esses são os mais tradicionais da Holanda, e também os moinhos dos Ties, que é esse moinho aqui. Este moinho aqui nós construímos em 2001, referente aos 50 anos de existência dos holandeses aqui na região. E esse moinho, ela é uma réplica de um moinho original da Holanda. Então na Holanda também, a original fica na província de Drento, aonde que a maioria dos pioneiros dessa colônia vieram para cá. Então esse moinho aqui, ele tem em torno de 37 metros de altura, ele pesa em torno de 90 toneladas. Inclusive tem muitos moinhos na Holanda. Tem, tem bastante moinhos na Holanda sim. Inclusive tem uma cidade que é patrimônio mundial da Unesco, Kinderkirk. 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 Eles são mais para fazer a drenagem. Então porque eles são mais baixos, lugar mais baixo, então faz mais a drenagem. E o nosso moinho, ele fica no lugar mais alto, então ele é mais industrial. Esse moinho funciona? Funciona. Nós temos um parecer, né? Mas para funcionar, ele é só manualmente, então precisa ter bastante vento e o moleiro. O Centro Cultural Castrolanda reúne dois prédios museais. O Memorial da Imigração Holandesa, criado em 2001, e o Museu Histórico de Castrolanda, inaugurado em 2016. Estes dois espaços guardam a memória e a cultura da famosa colônia de imigrantes holandeses. O lugar tem diversas atrações e curiosidades que fascinam os turistas. E nós continuamos no Memorial da Imigração Holandesa. Você já ouviu falar em realejo? Estamos aqui, ó, na frente do realejo. E, André, conta pra gente como que funciona esse instrumento musical. Então, o realejo é um instrumento musical que funciona a ar. Ele funciona a partir de um fole, onde, na medida que o músico vai girando uma manivela, ele vai bombeando o ar pra dentro e fazendo com que o cartão, que é a partitura da música, vá sendo lido pelo instrumento pra soltar o ar nas faltas correspondentes que ele tem na parte de dentro. O interessante do realejo é que é um instrumento que se popularizou muito na Holanda também. E você encontra, então, em parques, em feiras. E antigamente existia, inclusive, a profissão do tocador de realejo, onde a pessoa ia empurrando o instrumento pra rua e tocava músicas em troca de dinheiro. E também o realejo, ele existe em diversos tamanhos. Então, a gente tem aqui o nosso realejo do Centro Cultural, mas você vai encontrar tanto maiores quanto menores, dependendo também do lugar da Holanda, da função que ele tinha também em cada lugar. E agora, que tipo de músicas são cantadas? Folclóricas? Isso. Aqui o nosso realejo, ele acompanha muitas partituras, principalmente músicas folclóricas, tradicionais da Holanda, onde a gente pode mostrar um pouquinho também pro visitante também um pouquinho desse folclore e dessa cultura holandesa. Amei! Sensacional! E a diretora Af, que aproveitou e soltou a voz cantando em holandês ao som do realejo. O objeto que encontramos aqui no memorial e é considerado nos símbolos da cultura holandesa é o Klampen. E ele foi criado em 1487 e compõe o traje típico holandês. E já vou avisando que ele faz muito barulho. Elizabeth, a nossa curiosidade é por que eles utilizavam esses tamancos, Elizabeth? Por quê? Era como um sapato normal de nosso hoje, no dia a dia. Como eles estavam andando com os tamancos, normal, na Idade Média, com as tirinhas em cima e os pés ficavam muito sujos nas ruas ramacentas, então na Europa, no norte da Europa inteiro, eles começaram a usar os tamancos. E daí aqui tem uma curiosidade. Quero saber! Então, dá pra dançar isso aqui? Sim! Então, com esse barulho, a gente está escutando um barulho que se chama Klomp-Klomp. Dali que surgiu o nome tamanco em holandês, Klompen. Ela é feita da madeira alama, ou salgueiro, principalmente por ele ser leve, resistente, e também é fácil de trabalhar e talar. E quem fazia esses tamancos, em geral, eram os fazendeiros, principalmente no período de inverno, por eles serem mais tranquilos, e ele fazia para a família inteira. Que legal! Então era pra dançar! Hoje nós dançamos com eles, junto com o nosso grupo folclórico holandês de Pessoalanda. O grupo folclórico usa esse tamanco, como é que é o nome em holandês? Klompens. Klompens. Isso! Aprendi a falar holandês já aqui. Holandês tamanco, Klompens. O Memorial da Imigração Holandesa tem também a exposição dos produtos cultivados e produzidos pela Cooperativa Agroindustrial Castrolanda, principalmente o leite. Além da exposição histórica, o museu possui biblioteca, salão de eventos, café-restaurante e loja de artesanato. A vinda dos imigrantes holandeses para o nosso estado aconteceu na década de 50, quando 58 famílias se estabeleceram aqui em Castro e trouxeram consigo um estilo de vida com base nos pilares do cooperativismo, educação e fé. E nós podemos ver de perto as tradições culturais, costumes e a arquitetura que influenciaram na formação da cidade de Castro. E para aprender um pouco mais sobre a história desses imigrantes, os nossos estudantes terão aula no Museu Histórico da Castrolanda. A construção tem a residência e o ambiente de trabalho do camponês. Na parte da frente, temos objetos e mobília que mostram como era o cotidiano da família. Na parte de trás, encontram-se o estábulo, maquinários e ferramentas. Então, os imigrantes aqui de Castrolanda, eles vieram na década de 50, em 1951, fugindo da situação em que a Holanda estava no pós-segunda guerra. Então, eram famílias ligadas à produção agropecuária, trabalhavam com a terra, trabalhavam em suas propriedades lá. Só que a Holanda é um país muito pequeno, não tinha espaço nesse momento para eles aumentarem a produção. Então, não havia terra suficiente para comprar, para aumentar a produção de leite, a produção na lavoura. Então, a opção que o próprio governo da Holanda colocava nesse momento era que essas pessoas saíssem do país, fossem procurar outros lugares para se estabelecer. E esses imigrantes acabaram optando aqui pelo Brasil pela possibilidade de virem para cá organizados, dentro de uma cooperativa, numa imigração dirigida, onde tudo foi planejado ainda na Holanda para estabelecer esses imigrantes aqui na Castrolanda também. E a produção de leite, principalmente nos primeiros anos, foi atividade primordial para eles. Então, era o sustento das famílias também nesse momento. E isso, com o tempo, foi se desenvolvendo. Mais tarde, desenvolveu muito a produção agrícola também, depois com a introdução da soja, de outros cultivos. E a produção de leite também se consolidou. Estamos aqui na ala do museu que tem os tratores. E esse equipamento veio com os imigrantes holandeses na década de 50? Sim. Quando esses imigrantes vieram aqui, dentro do acordo que eles fizeram com o governo brasileiro, eles podiam trazer, além do gado, além da sua mudança, também podiam trazer maquinário, equipamento para começar a atividade pecuária, atividade agrícola aqui na região. E muitos desses equipamentos foram comprados ainda na Holanda, antes deles virem para o Brasil para serem trazidos aqui para a colônia. Então, esse maquinário também foi muito utilizado nos primeiros anos para você arar o campo, para você preparar a terra para os cultivos naqueles primeiros anos. Em 1954, os imigrantes holandeses criaram a cooperativa agroindustrial Castrolanda e trouxeram técnicas de cultivo e inovações que impactaram a economia local. Atividade agrícola e leiteira são predominantes na região. E Castro é a maior bacia leiteira do Brasil e foi eleita a capital nacional do leite. Hoje, são 1.200 cooperados e a produção é de aproximadamente 540 milhões de litros de leite por ano. E a nossa próxima parada é na genética ARM, a primeira fazenda com ordem a robotizada da América Latina. E o proprietário Armando Habers vai nos contar como revolucionou a produção leiteira e tornou a sua propriedade referência em tecnologia conforto animal e alta eficiência em pecuária leiteira na América Latina. Nós fomos os primeiros na ordem a robótica. A gente fez visitas técnicas na Ulana e na Suécia, onde a gente viu que lá já estavam trabalhando 10 anos a ordem a robótica na Europa e aqui não tinha, na América do Sul, não tinha ainda. A intenção da empresa era trazer essa ordem para a América do Sul para ver como que ia ser o trabalho com os produtores aqui. A ordem a robótica trouxe vários benefícios para mim, na parte de bem-estar, na parte de horas trabalhadas, qualidade do leite, qualidade do animal também. Então as vacas hoje aqui, elas ganham ventiladores, tem ventilação, tem banhos também frequentes, para quê? Para ela estar consumindo e produzindo cada vez mais. A ordem a robotizada melhorou o bem-estar animal. O destaque vai para um coçador que massageia as vaquinhas, deixando-as relaxadas. E acredite, isso ajuda na qualidade da produção do leite. O médico veterinário Leonardo nos mostrou com detalhes como funciona a ordem a robotizada. O sistema de ordem a robotizada não é nada mais que um braço que faz a ordem das vacas, né? As vacas, nesse sistema, por ser um sistema de ordem voluntário, os animais se escolhem a hora que elas querem vir tirar leite. E para elas virem tirar leite também tem um estímulo no robô que elas ganham um pouco de ração. Então quando elas produzem leite elas ganham um pouco de ração. E o interessante do robô, que ele não mostra a produção não total do quarto, mas ele mostra a produção por quarto de cada teto de frente do sistema de ordem convencional, né? Se essa vaca der menos que 50% da sua produção que era esperada, o robô vai acusar como ela pode ser que essa vaca esteja doente, né? Então ele vai mandar uma mensagem no celular ou ele vai mostrar aqui para nós nas vacas incompletas onde a gente vai fazer um exame detalhado desse animal. A vaca, ela entra no robô, o robô vai fazer a leitura de quem é esse animal através da coleira chamada transponder, vai fazer uma pré-desinfecção do teto e após isso vai pegar a teteira que faz o... a gente chama o copo de limpeza e vai fazer a limpeza de teto por teto. Vai fazer uma lavagem e vai enxugar esse teto. E após que ele fizer todo esse processo, ele vai colocar as teteiras em cada quarto para poder tirar leite. Agora, Armando, como é que funciona essa questão do melhoramento genético? Como é que é feito isso? Hoje, a gente escolhe num trabalho com os melhores touros da raça holandesa, as empresas que trazem esse seme para nós, a gente compra. Mas a gente vê que cada ano a gente está tendo melhor eficiência de ordenha, melhor eficiência dessas vacas ir sozinhas para a ordenha, porque ordenha robótica, o que que quer dizer? É uma ordenha voluntária. A vaca escolhe o momento que ela ser ordenhada. Tem vacas que fazem duas ordenhas por dia, tem vacas fase 3, tem vacas fase 4 ordenhas por dia. Para mim, é primordial que nós brasileiros aqui cada vez estamos avançando no melhoramento genético. Nós já temos animais tão bons quanto os outros países na parte do genoma. Então, eu acredito que em pouco tempo nós também estamos já na prateleira de cima na genética da raça holandesa aqui no Brasil. Quanto de leite produz uma vaquinha dessa? Tem as vacas no inicial da lactação produzem 25, 30 litros e no final da lactação também 30 litros. Então, por isso que a minha média é 42 litros, mas nós temos exemplares que dão muito leite aqui, 80 litros. O AgroLeite é o maior evento técnico voltado a todas as fases da cadeia de leite e acontece no mês de agosto aqui no distrito da Castrolanda e busca apresentar o potencial de produção da região com exposições de animais, torneio leiteiro e clube de bezerras. Nesse ano, o evento atingiu a marca de 520 milhões em negócios concretizados. E a Fazenda Genética ARM participa deste evento há mais de 10 anos. E neste ano, ganharam o prêmio de melhor criador e expositor além de conquistar o campeonato de melhor fêmea. O Castro hoje é uma referência além em produção de leite, também em qualidade de genética, em qualidade da produtividade do leite com agroleite na parte da tecnologia que é implantada na pecuária leiteira aqui no Brasil. Não só do Brasil, da América do Sul. E eu acredito que o Brasil tem esse potencial de ser um grande exportador de leite também. Para mais informações, acesse www.castro.atende.net www.castro.atende.net www.castro.atende.net